Como utilizar o metrônomo para praticar os exercícios? Nesse vídeo eu vou te auxiliar desde o momento para você baixar o aplicativo no seu celular até a forma de você utilizar o aplicativo e também praticar juntamente com o exercício que você aprendeu no acordeon. É o seguinte, primeiramente nós vamos baixar o aplicativo. Vamos começar baixando o aplicativo. Você tem várias opções de metrônomo para você baixar gratuitamente. Essas são algumas delas. Mas eu vou mostrar o que eu uso. Esse aqui é o que eu mais uso. Pro Metronomy. Eu acho muito fácil a forma de manusear esse aplicativo e eu vou ensinar para vocês. Nesse lado aqui você vai colocar a quantidade de BPM, os batimentos que você deseja. Aqui eu coloquei o número 100. Que é a velocidade que eu utilizo para praticar os exercícios. Se você achar rápido, você pode colocar 95 ou 90. Tá bom? Nessa parte a gente vai mudar o compasso. Eu estava usando 4x4. E eu posso usar agora o 3x4. Que é para praticar valsa, praticar guarânia, chamamé, enfim. Agora eu vou mudar o som de cada batimento. Se você encostar uma vez, você vai ver que vai mudando o som. Fica mais acentuado ou menos acentuado. Observe que agora a acentuação está no tempo 1. Eu vou fazer a mesma coisa com o compasso 4x4. Mudamos aqui o compasso. Observe aqui que eu vou mudar agora a acentuação. Vai ficar no tempo 1 também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dessa forma fica melhor para você entender os compassos. Pronto. Agora você já tem o aplicativo baixado no seu celular. E agora eu vou te explicar como você vai fazer o exercício utilizando o metrônomo. É o seguinte. Primeiramente, nós vamos soltar aqui o clique no BPM número 100. Esse é o BPM que eu estou utilizando. Número 100. Você vai utilizar o compasso 4x4. E nós vamos praticar assim. Eu vou pegar o exercício de 5 dedos como exemplo. Olha só. 1, 2, 3, 4. Observe que eu estou tocando 1 nota por tempo. Certo? Então você vai tocar 1 nota por tempo. O baixo vai tocar junto com o clique. Você vai pegar o quarto dedo e utilizar aqui apenas na segunda fileira, na tônica. E vai marcar juntamente com o clique. Você vai fazer o primeiro exercício na primeira velocidade tocando 1 nota por tempo. Na segunda velocidade, você vai fazer 2 notas por tempo. Lembrando que você vai praticar mais ou menos 2 minutos cada velocidade. Tá? Para depois você poder avançar. Então a primeira velocidade é uma nota por tempo. A segunda velocidade vão ser 2 notas por tempo. Olha só. Enquanto eu fazia 1 tempo no baixo, eu toquei 2 tempos, 2 notas na mão direita. Então, ó. Entendeu? Então, ó. Dessa forma, eu estou tocando 2 notas por tempo. Agora, na terceira velocidade, que é a velocidade mais rápida, vamos fazer 4 notas por tempo. Isso mesmo. Então, vai ser, ó. Estou tocando 4 notas, ó. Agora, vamos ver como vai ficar a prática desse exercício utilizando o metrônico. 1, 2, 3, 4. E... Essa é a velocidade mais lenta. Agora, vamos ver a velocidade média. 1, 2, 3, 4. E... Agora, vamos ver a terceira velocidade, que é mais rápida ainda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viu só? Como é fácil e importante você praticar utilizando o metrônomo. Dessa forma, você vai aprender a tocar num tempo definido. Vai parar de ficar tocando acelerado, começando o tempo e acelerando. Enfim, dessa forma, você vai conseguir praticar exatamente de uma maneira que vai te dar muito resultado. Positivo, principalmente, melhorando a sua agilidade. Esse vídeo foi útil pra você? Então, deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo!